Olá, você viu no módulo anterior como é realizada a criação de uma requisição de compras. O próximo passo é acompanhar o andamento para saber a situação da sua demanda. Uma vez criada, a requisição passa por um fluxo de aprovação até chegar ao comprador responsável. É de extrema importância acompanhar o fluxo da aprovação. Quando a requisição for aprovada por todos os aprovadores, é a vez do comprador responsável iniciar o processo de cotação e compras. Neste curso, você aprenderá a consultar o status de todas as suas requisições, seja em bloco ou individual. Ao final, será direcionado a um questionário de avaliação. Desejamos um bom curso!